Boa noite Hugo, boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu sou o Lucas Bernardes e está começando o último Esporte por Esporte de 2023. Vamos começar falando sobre as transferências que movimentaram o futebol brasileiro e mundial. O Atlético Mineiro anunciou oficialmente o meio campo Gustavo Scarpa, que estava no Olimpiakos da Grécia. Scarpa foi o melhor jogador do Brasileirão em 2022, quando atuava pelo Palmeiras. E agora chega a BH para fazer um trio com Paulinho e Hulk. A torcida do Galo está colocando bastante expectativa nesses três para uma ótima temporada em 2024. O outro time mineiro também está se reforçando para o ano que está chegando. O Cruzeiro anunciou o atacante Gabriel Verón, de 21 anos. O jogador assinou um contrato de empréstimo até o fim de 2024. A Raposa, que também já tinha anunciado o técnico Nicolás Lacarmão, argentino que estava no futebol mexicano. Agora, também de maneira oficial, o Flamengo anunciou Nicolas de la Cruz, craque uruguaio que atuava pelo River Plate. Ele assinou com o rubro-negro carioca, que pagou sua multa recisória de 16 milhões de dólares, cerca de 79 milhões de reais. Já o São Paulo e o Grêmio anunciaram a renovação de jogadores importantes. O atacante Luciano renovou o contrato com o tricolor paulista até 2026. E pelo Grêmio, o zagueiro e ídolo Jeromel também renovou seu contrato. O Santos, apesar de ter sido rebaixado para a Série B, vem fazendo uma ótima janela de transferências, visando a volta para a elite do futebol. O time Santista fechou a contratação de Juliano e Gil, que estavam no Corinthians, fechou com o meia Otero, acertou o retorno do lateral Jorge, além das contratações de Aderlan, que atuava pelo Bragantino, e do atacante William Bigode. O goleiro João Paulo e o volante Rincon aceitaram diminuir o salário para continuar no Peixe em 2024. O Santos vem montando um bom time para essa temporada e vem animando seus torcedores. Saindo um pouco do Brasil, semana passada o Inter Miami, dos Estados Unidos, anunciou o atacante Luiz Soares, jogador que estava no Grêmio, agora vai voltar a jogar com seu amigo Lionel Messi. Além dos dois, Jordi Alba e Busquets também estão no Inter Miami e vão recriar o quarteto que esteve junto em uma época de ouro do Barcelona. Agora indo para a nossa seleção brasileira, o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, que teoricamente tinha um acordo com a seleção brasileira para assumir após o término do seu contrato, acabou de renovar o contrato com o clube espanhol até 2026, frustrando todas as expectativas da CBF. Agora resta esperar se Fernando Diniz será efetivado como técnico ou se outro nome assumirá o comando do Brasil. Falando sobre a última Libertadores, a Comebol anunciou os finalistas para o melhor jogador da América em 2023. Os jogadores que estão disputando o chamado Rei da América são Germán Cano e John Arias, do Fluminense, Dela Cruz, que fez a temporada pelo River Plate e agora se transferiu para o Flamengo, além de Luiz Soares, que estava no Grêmio. Abel Ferreira e Fernando Diniz concorrem para melhor treinador do continente. Além deles, Luiz Zubeldia, da LDU, Lionel Scaloni, da Seleção Argentina e Marcelo Bielsa, da Seleção do Uruguai, também concorrem ao prêmio. Para encerrar, quero deixar uma homenagem ao nosso eterno Rei Pelé. Hoje, dia 29 de dezembro, está completando um ano da morte do Rei do Futebol. Com certeza ele será sempre lembrado e homenageado em todos os lugares pelos seus feitos dentro de campo. O último esporte por esporte do ano vai chegando ao fim. Desejo uma ótima virada de ano a todos e nos encontramos sexta que vem, aqui na TV Plan. Um abraço!